Boa tarde aí você é internauta, agora são 14 horas e 30 minutos Estamos aqui no drive-thru do Arena Criana Dá pra você perceber aí, ó, a equipe tá trabalhando Todo mundo ali, ó, paramentado Atendendo aí idosos acima de 70 anos de idade Nós estamos aqui numa tarde muito tranquila, ó, não tem fila E você que tá em casa aí, que tem um vovô, que tem uma vovó Acima de 70 anos de idade Pode trazer aqui pra tomar sua dose de vacina Nós estamos aí, ó, passando, dando apoio moral a essa equipe maravilhosa Que tá aqui fazendo vacinação Nós estamos cuidando aí da vida desses idosos Trazendo uma dose de vacina e também uma dose de esperança Então você é internauta que tá em casa aí, que tem um vovô Ou uma vovó acima de 70 anos de idade Pode trazer aqui ainda hoje à tarde pra tomar sua dose de vacina Vale lembrar que nós estamos operando também No drive-thru, ali em frente ao sétimo beck Na URAP, Rondem Mireles, nós da Alberto Sena Na Policlínica Barral e Barral Na URAP, Hidalgo de Lima, ali na entrada do Palheral E também na URAP, Eduardo Asmar, no bairro 15 E aí Legenda Adriana Zanotto